Cozai o seu rosto O que eu soñei O que um dia esperei O que eu precisava para não caer Eres tu Só tu Agora estás aqui Muito dentro de mim Eu te vejo e não o creio Has chegado ao fim Só tu Só tu E hoje eu não sei Como descrever Tu amor perfecto Vivendo em mim Não tenho que admitir Já não sei De viver sem ti E hoje eu não sei como descrever Tu amor perfecto Vivendo em mim Eu tenho que admitir Eu não sei viver sem ti O que eu soñei O que um dia esperei O que eu precisava Eu precisava para não caer Eres tu Só tu Só tu Eu tenho que admitir Eu tenho que admitir Eu tenho que admitir Eu tenho que admitir